Açude do Brito, Sítio Soares, zona rural de queimadas, interiorzão da Paraíba e um domingo diferente. Depois das grandes chuvas que deu aqui na região, aproveitamos os recursos naturais, as chuvas e cheiros reservatórios e aí a gente conversou com o pessoal do grupo, Caiaque PB, para ver se dava para fazer essa atividade aqui também. E aí vieram fazer a visita técnica, toparam e aí está o açude do Brito hoje todo colorido, cheio de caiaque e dando oportunidades para todos os queimadas dessa região vir participar junto com a gente. Aproximadamente 60 caiaqueiros de várias cidades da Paraíba sentiram a experiência de remar nessa região. São diversos apaixonados pela atividade, a gente funciona o ano todo, de janeiro a janeiro, e apresentando a Paraíba, principalmente o litoral, de ponta a ponta, as piscinas naturais acessíveis, todos os rios. Mas também exploramos o interior do estado, diversos municípios e essa vez agora foi a vez de queimadas. Como é que funciona o caiaque? Qual é a essência de quem pratica essa atividade? A ideia do caiaque na verdade é o esporte, o esporte, o lazer e a conexão com a natureza. A gente costuma dizer que a natureza é o remédio natural. O meu cinegrafista Ricardo, que está aqui por trás da imagem, está com medo de entrar. Existe a possibilidade no final de a gente tentar dar umas remadas? Existe sim, é um esporte seguro. Nós temos 10 anos operando na Paraíba, zero de acidentes. Então vocês podem praticar tranquilamente, recebem o equipamento de segurança, que é o culeto, e podem navegar tranquilamente nas águas aqui do Acido do Brito. Agora vamos ver o mistério. Ricardo, você não vai fugir não, viu? Estou logo avisando, não fuja não! O fingo d'água que cai no lugar errado aqui, já era, imagina aí. Isso, mas nenhum desse caiaque vai virar não. Não é virar não, Deus. Alta uma desse tanto de água, Deus. Como que eu posso entrar com uma cama de 30 mil reais? Como é que você está com um pensamento positivo? Você já está achando que vai cair dentro da água. É por isso que eu não entro. Pois é, então o nosso cinegrafista, Ricardo, correu. Mas com a coragem de Paulo Ítalo, fui para as águas. Simbora, gravar o passeio com o celular. Sua coluna é a 90 graus, mantém a elegância. Não importa, não importa. A elegância. Como se estivesse pegando no guidão do céu. Aproveita o banho. Ei, deixa eu ir para mim, senhor. Valeu! Vai na paz, hein? Lá na frente, perto do pé e volta. Perto do pé e volta. Ô, bicho desengonçado! Já estamos aqui, estou com o braço já doendo. Mas estamos aqui, já na metade do açude do brito. Estou com o meu amigo, instrutor aqui, Roberto, fazendo a força sozinho aqui, porque o amigo dele não ajuda não, não sabe remar não, meu amigo. Só parando para tirar foto, mas o Roberto ter pedido para a gente fazer umas filmagens e vamos tentar bater um papo com o pessoal aqui. Eu estou aqui com o Regis, que é de João Pessoa, é isso, Regis? João Pessoa. Que a Paraíba tem um estado bem, é maravilhoso. E com o apoio da Secretaria de Turismo aqui de Queimadas, o evento ficou show. A paisagem dessa aqui é 100%, porque a gente está sempre em contato com a natureza aí, limpando e purificando as nossas mentes, né? Com a natureza dessa aqui é sem palavras. O problema é a primeira remada que você apaixona e depois não consegue mais abandonar. Esse é o problema. Depois que você vem a primeira vez, você perde o medo e vai ver que não faz medo. Não é um bicho de sete cabeças. É muito bom você se conectar com a natureza, só vem. Agora o Roberto já me abandonou aqui para fazer o teste para ver se eu consigo andar sozinho. Vamos conferir esse final aqui. Oi Zé, Ricardo ficou com medo de ser grafista, mas eu topei o desafio. Parece que eu vou ganhar um prêmio também, hein? É medalha, né? De participação. Olha, eu tenho que respeitar, viu? É merecido. Olha, essa aqui vai para o It Sports, ó. Primeiro encontro em caiaque de queimada, sucesso total. Tamo junto. Primeiro encontro em caiaque de queimada, sucesso total.